Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa semanal Gramaticando. E eu queria hoje, na nossa conversa, abordar um tema pelo qual eu tenho sido assaltado todas as semanas, que é a questão do emprego do gerúndio. Eu tenho recebido muitas dúvidas, muitos alunos enviam mensagens para mim e coisas do tipo assim que me deixaram até assustado. Professor, não é mais para usar o gerúndio, não é verdade? Professor, eu não sei mais usar o gerúndio. Todo mundo diz que quando a gente usa está errado e eu estou evitando escrever. Quando eu vejo o gerúndio, eu já estou achando que não é para colocar ou está errado. Isso é verdade mesmo? Não, eu estou aqui para justamente fazer aqui uma defesa do gerúndio e dizer que o gerúndio pode sim ser usado. O que se condena à questão do emprego do gerúndio é esse gerúndio que a gente chama do gerúndio do telemarketing, que é aquele gerúndio do eu vou estar ligando, eu vou estar resolvendo, eu vou estar enviando. Quando na verdade é o gerúndio, ele indica uma ação que tem uma determinada continuidade e aí está o seu grande, em tese, o grande problema é que eu não posso pegar essa ação de continuidade e jogá-la no espaço eternamente. Imagine uma frase do tipo, na próxima semana eu vou estar comendo uma feijoada. Veja, imagine, deixa eu entrever a ideia de que você vai passar a semana inteira comendo aquela feijoada. Não, a ideia não é essa. Na próxima semana eu vou comer uma feijoada, eu comerei uma feijoada, mas não eu vou estar comendo uma feijoada. Na próxima semana eu vou estar resolvendo o problema, quer dizer, você vai passar a semana inteira resolvendo, é isso mesmo que você quer dizer. Então o que se condena, a parte gramatical que se condena do gerúndio é esse gerúndio em que muitas vezes se joga a ação verbal ad infinito, ou seja, eternamente. Eu não posso fazer isso. Eu trouxe hoje aqui no nosso gramaticando uma defesa do gerúndio. Eu quero trabalhar em alguns vídeos nossos aqui, formas corretas, formas certas de se trabalhar, de se empregar o gerúndio. Vamos dar uma olhada nesse slide que eu trouxe para vocês. Então veja, primeira coisa, eu estou dizendo aqui que o gerúndio, como forma nominal que o é, e aí quando eu digo forma nominal que o é, você vai se lembrar de que as formas nominais do verbo são três, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Elas são denominadas de formas nominais justamente pelo fato de elas poderem aparecer na função de nomes, elas funcionam como verdadeiros nomes em muitas construções. E aí eu passo a dizer o seguinte, ela é forma nominal, aparece frequentemente como verbo principal em orações reduzidas. É muito interessante isso aqui, porque quando eu falo que ele é núcleo de uma oração reduzida, a gente vai lembrar que na construção das orações, na sua formação, eu posso ter orações que são desenvolvidas. E quando eu digo que a oração é desenvolvida, é aquela oração em que o verbo da estrutura se encontra numa forma modal, ou seja, em um tempo de um dos três modos, há o indicativo, subjuntivo e imperativo, e a oração reduzida é aquela cujo verbo se encontra exatamente numa forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu tenho aqui mais uma informação. Por proceder do ablativo do gerúndio latino, o caso ablativo, o gerúndio português geralmente, vejam aqui, geralmente é empregado em função adverbial. Tá? Em função do adverbio. Na função adverbial, o gerúndio pode exprimir várias circunstâncias. Olha só. O que eu estou dizendo para você é que quando eu afirmo isso aqui, é uma estrutura que se encontra na minha gramática, na minha obra, e eu digo que ele, por proceder da questão do caso ablativo, que é o caso do adverbio, e ele passa a exprimir circunstâncias várias, você vai lembrar automaticamente de quem? Das chamadas orações subordinadas adverbiais. Tá? Eu trouxe algumas para você ver comigo. Vamos olhar aqui. Olha só. Primeira oração. Vejam aqui uma primeira oração centrada no gerúndio. Olha só. Sofrendo com a perda da mãe, evitava festas e comemorações. Ora, se eu digo sofrendo com a perda, ele evitava festas, eu vou pensar, ele evitava festas e comemorações, porque estava sofrendo com a perda da mãe. Então, eu tenho aqui um gerúndio com valor causal. Um gerúndio causal. Vamos ver esse exemplo agora dois aqui comigo. Não tendo condições financeiras, não viaje para fora do país. Veja que eu tenho uma oração centrada aqui. Primeira oração, um gerúndio. Ora, o que é que eu estou dizendo quando eu digo não viaje para fora do país, não tendo condições? O que eu estou dizendo é, se não tiver condições financeiras, caso não tenha, não viaje. Portanto, eu tenho um gerúndio aqui de valor condicional. Aqui, claramente, o valor condicional do gerúndio. Vejam esse exemplo agora do padre Antônio Vieira. Não quiseram resolver o escrúpulo por si mesmos, sendo letrados. Ou seja, eles não quiseram, sendo letrados, resolver o escrúpulo por si mesmos. Ora, o que eu estou dizendo para você é, mesmo sendo letrados, ainda que fossem letrados, não quiseram resolver. Eu tenho claramente um gerúndio de valor concessivo. Opa, ficou ruim de escrever aqui esse sinalzinho, não tem problema, mas é um gerúndio concessivo. Dá para observar aqui, tá? Um valor de oposição. Veja esse outro exemplo que eu trouxe. Quem me manda ser triste, opa, olha só. Quem me manda ser triste podendo viver contente. Ora, o que é que eu estou dizendo para você? O que é que eu estou dizendo quando eu digo aí, quem me manda ser triste podendo viver contente? Quem manda ser triste, olha, quando eu posso viver contente. Então, a ideia que eu tenho aqui, veja que a redução do gerúndio está exatamente aqui, é um gerúndio de valor temporal. Então, eu tenho aqui um gerúndio com valor de tempo. Então, um gerúndio aqui temporal. Quase não dá para escrever aqui, porque é ruim realmente, mas é um gerúndio de valor temporal. Eu trouxe aqui mais um exemplo. O céu se abria fuzilando sobre a terra de uma parte e outra. Olha que interessante aqui. Eu tenho aqui, quando eu digo lá que ele está fuzilando a terra de uma parte, eu estou indicando para você o modo. Isso aqui é modo. Isso é uma circunstância de modo para você, claramente. E, aqui voltando, mais um exemplo. Vim para estes ermos. Observe aqui o gerúndio novamente. Fugindo das gentes para quem só anoiteceu e amanheceu. Ora, se eu vim para estes ermos fugindo, na verdade eu vim para estes ermos, o quê? Para fugir. Eu tenho aqui um gerúndio claramente com a ideia de quê? Finalidade. Claramente a ideia de finalidade. E, por fim, está aqui. Estas estavam juntas, de alto a baixo, fazendo um só corpo. Ora, é um texto, inclusive, da Bíblia. E vejam que interessante, que quando ele diz, estavam juntas, de alto a baixo, fazendo um só corpo, a ideia é que elas estavam, observem agora, elas estavam tão juntas, que faziam, que faziam, de alto a baixo, um só corpo. Então, eu tenho nitidamente aqui a ideia de um gerúndio com valor consecutivo. É uma consequência. Nossa, está ruim aqui para escrever nesse nosso PowerPoint aqui. Então, meus amores, eu queria dizer a vocês que não precisa ter medo do gerúndio. Não precisa parar de usar gerúndio. Você precisa deixar de usar aquele gerúndio com aquela ação infinita, tá? E outros gerúndios, e um tipo de gerúndio, quando a ação não pode ser concomitante. A gente depois vai falar sobre isso. Mas você pode, sim, usar gerúndios com valores circunstanciais nas orações reduzidas. Só tenha cuidado, porque muitas vezes pode um gerúndio, de repente, mal aplicado, usar, por exemplo, gerar amiguidade. Ou gerar exatamente aquilo que a gente falou a respeito do gerúndio com essa ação infinita que deve ser evitada, tá bom? Então, guarde essa dica para você. E, como eu disse a vocês, acabe com essa história de a gente estar caçando o gerúndio como se fosse algo que não se pudesse usar de forma alguma. Muito pelo contrário. É uma forma nominal, linda, belíssima. Eu quero abordar aqui, vou trazer um outro vídeo falando sobre o gerúndio nas locuções verbais, que é um outro emprego maravilhoso do gerúndio. E não precisa ter medo mais desse bichinho, tá bom? Assim, para todos vocês, um grande abraço. Curta aqui a nossa página no Facebook, curta o nosso canal aqui no YouTube, porque você certamente receberá outros vídeos com outras dicas, com informações muito importantes, tá bom? E se quiser acessar nossos cursos, www.sers.com.br. Para todos vocês, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho